Não dói saber que você tá com ela Eu vou muito bem, obrigada Sem ressentimento ou mágoas O teu relacionamento tá falido E o que te faço ele sempre comigo Vocês não passam de hoje, eu duvido Eu duvido O final dessa história eu sei onde vai dar Antes do meu cigarro apagar Você me liga querendo voltar Só o que sei fazer amor eu sou Só minha boca conhece o seu corpo Só quem rasga sua roupa e te arranha Só que tenho as manhas Só o que sei fazer amor eu sou Só minha boca conhece o seu corpo Só quem rasga sua na noite arranha Só o que tenho as manhas Só o que sei fazer amor eu sou Só o que sei fazer amor eu sou Sem ressentimento ou mágoa O teu relacionamento tá falido E o que te faço ele sempre comigo Você não passam de hoje Você não passam de hoje eu duvido Eu duvido Só o que sei fazer amor eu sou Só o que sei fazer amor eu sou Só o que sei fazer amor eu sou Só minha boca conhece o seu corpo Só o que rasga sua roupa e te arranha Só o que sei fazer amor eu sou Só eu que tenho as manhas Só eu que tenho as manhas Só eu que tenho as manhas E aí